Ok, já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje em nome de Play Estúdio Produtora e Comercial Brasil. Trabalhamos em nome de Comercial Brasil, materiais elétricos e da construção, aonde você vai comprar tudo pelo menor preço da praça, fios, lâmpadas, interromptores, você vai comprar tudo, mas tudo mesmo pelo menor preço da praça. Temos ainda dobradiças, fechaduras, chaves e bomba para poço. É no Comercial Brasil, na Avenida Coronel Stanley Porto Batista, em frente ao Templo Central das Assembleias de Deus, em Zé Doca. Bom, estamos aqui hoje com, já cantou aqui no nosso programa, o irmão Jeremias Santiago, lá da cidade de Alto Alegre do Pindaré, e como eu anunciei, está aqui o meu irmão em Cristo Levitas Domingos Pinelon, que ontem, sexta-feira, fez uma grandiosa festa na cidade de Bom Jardim, no lançamento do seu primeiro CD. Esse aqui, Pipoca, mostra aqui de pertinho, é o primeiro CD do irmão Domingos Pinelon. Quem não adquiriu este CD ainda, quem não teve a oportunidade de adquirir na festa ontem, que foi o lançamento lá na cidade de Bom Jardim, lá no Parque do Forró, pode adquirir através dos números que eu vou deixar agora para você. Você vai entrar em contato com o irmão Domingos Pinelon e vai comprar este CD para ajudar no ministério do nosso irmão e também com este CD você pode evangelizar as pessoas vizinhas à sua casa, que é muito importante que o crente toque hinos evangélicos, hinos de evangelização, pregações da palavra de Deus, como tem um amigo meu, pastor, que ele diz assim, pegue sua antena parabólica, jogue no mato, compre um aparelho de DVD e compre DVDs de pregação e de hinos e bote para tocar no seu televisor. Assim que é o negócio. Então vem para cá, irmão Domingos Pinelon, vem cantar aqui no nosso programa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está aí o lançamento do CD? Nós sabemos que foi ontem, né? Que é ontem sábado, ontem sexta-feira, quer dizer, dia 13, foi o lançamento lá no Parque do Forró. É que nós estamos, não vamos falar a respeito do lançamento, porque este programa é gravado às quarta-feiras, né? Hoje, a gravação do programa. Só quero deixar isso bem claro. Esse programa está sendo gravado quarta, então quinta, que é o dia seguinte, e sexta, que é dia 13, é o lançamento do CD. Na realidade, foi dia 13. Este programa foi gravado dia 11. Hoje é 11? Hoje o programa foi gravado dia 11, vai para o ar dia 14, né? Foi gravado dia 11 e está indo ao ar hoje dia 14. E o lançamento do CD do irmão Domingos Pinelon foi ontem, ou seja, foi ontem sexta-feira, tá bom? Só para deixar bem claro. Qual o primeiro louvor? O primeiro louvor vai ser o louvor Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Mas antes eu quero dizer pelo seguinte, no próximo programa eu vou contar como foi a festa de lançamento do CD do irmão Domingos Pinelon. Próximo programa eu conto. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir então. Vamos louvar o hino Deus é Poderoso. Deus tem o poder... Segura aí, DJ. ...para mudar a sua história, meu irmão. Assim como mudou a minha história, Deus vai mudar a sua história. Ok. Domingos Pinelon cantando aqui no nosso programa, Deus... Como é que é o nome do hino? Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. É a segunda faixa do CD. Glória a Deus. Bora, DJ. Deus é Poderoso para mudar a sua história, a sua vida, meu irmão. Você que nos assiste nessa tarde de sábado, Deus é Poderoso em sua vida. Aleluia! Eu não tinha Cristo, eu não tinha nada. Levava uma vida toda bagunçada. Eu saí às noites, vinha às madrugadas. Indo pro forró e para as baladas. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Conheci Jesus e tudo mudou. Pois a minha vida Ele transformou. Me tirou das drogas e me tirou das drogas e me abraçou. Fui pra sua casa e tudo mudou. Deus é Poderoso. 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 Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Deus é Poderoso para mudar a sua vida, para nos abençoar. Aleluia! Eu não tinha Cristo, eu não tinha nada. Levava uma vida toda bagunçada. Eu saí às noites, vinha às madrugadas. Indo pro forró e para as baladas. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Deus é Poderoso. Deus é Poderoso. Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Jesus Cristo é forte e maravilhoso. Deus é Poderoso. Louvado seja Deus. Maravilhoso. Muito bom. Olha, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Cristo Vive apresenta o primeiro festival do lanche. É agora, hoje, dia 14, a partir das 19 horas, ali na rua Amorim, esquina com a rua Ceará, no bairro Major Corinto. A Tua Verá também tem Pula Pula. A animação fica por conta dos cantores locais. Na oportunidade, você vai poder saborear bolos, cachorros quentes, panquecas, caldo de macaxeira, sorvete e outras delícias. Você não pode perder uma noite de muito louvor e lanches deliciosos. É bom. Uma festa dessa é muito boa. Maravilhoso. Hoje, importante. Festa de crente sempre tem dito que é a melhor festa que tem. Glória a Deus, porque todo mundo se alegra, chega feliz, sai feliz. Na presença de Deus. E não precisa da polícia, né? Não precisa. Não precisa da polícia. Louvado seja Deus. Os anjos do Senhor estão guardando os crentes. Vamos com mais um? Amém. Mais um. Domingos Pinelão, continua cantando do nosso programa. Deus do Impossível. Deus do Impossível, em nome de Play, Estúdio Produtora. Esse é o título do CD. Nunca diga que você não é ninguém. Porque Deus tem pra você vitória. Receba nessa tarde, esse programa abençoado, a Tua Benção. Aleluia! Vamos cantar. Não diga que você não é ninguém. Porque pra você Deus tem Muitas bênçãos Você pode pensar que é o perdedor Jesus Cristo, Salvador Ele é quem te recompensa Vitórias Ele tem pra sua vida É a única saída, você pode acreditar É hoje que as portas vão se abrir As muralhas vão cair Só para você passar Olha só Você vai passar Passar pela prova Levante a cabeça Siga em frente Deus te dá vitória Ele é o Deus do Impossível Tudo pode fazer A bênção é certa Pois se Deus tem vitória Para você Não diga que você não é ninguém Porque pra você Deus tem Porque pra você Deus tem E as muralhas E as muralhas vão cair Só para você passar Que bênção Que bênção Você vai passar Você vai passar Passar pela prova Levante a cabeça Levante a cabeça Siga em frente Siga em frente Deus te dá vitória Meu irmão Ele é o Deus do Impossível Tudo pode fazer A bênção é certa Deus tem vitória Pra mim e pra você Ele é o Deus do Impossível Tudo pode fazer A bênção é certa Hoje Deus tem vitória Pra mim e pra você A bênção é certa Deus tem vitória Pra mim e pra você Louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus Tem vitória pra mim E pra você Vamos aproveitar a oportunidade Irmão Domingos Pinelon A cantora Leilane Santos Que está assistindo agora ao vivo Nós estamos aí ao vivo Pelo Facebook Na gravação do nosso programa Sempre nós vamos estar ao vivo Aí pelo Facebook Quem está nos acompanhando Aí pelo Facebook Aquele abraço Muito obrigado Que Deus lhe abençoe Vamos com mais um hino Nós temos mais um pra ouvir agora Domingos Pinelon Daqui a pouquinho Vamos trazer o irmão Jeremia Aqui pra cantar mais um hino Aqui no nosso programa Vamos cantar mais um Pra nós encerrar O primeiro bloco do nosso programa E já já a gente volta Com muito mais O que nós vamos ouvir agora? Cheiro de gratidão Cheiro de gratidão Devemos ser grato a Deus Por tudo que Ele tem feito Em nossas vidas Amém Louvado seja Deus Do mal Nos dado vitória Em meio às lutas Por isso o crente tem que ter Gratidão a Deus por isso Louvado seja Deus Temos que adorar o Senhor Com tudo que temos de mais caro Com tudo que temos de mais raro Louvado seja Deus Servir a Deus Não tem preço Amém Amém Vamos ouvir Domingos Pinelon Canta no nosso programa Omir Souza Na TV Vamos DJ Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Ouça esse louvor Deus vai falar contigo Nesta tarde Ela viu Quando o mestre ali chegou Numa casa ele entrou Ela então se apressou A fazer o que sentia O que ela fez Ela pegou Um perfume muito raro Dentro de um vaso caro Muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Repudiar Repudiaram o gesto Dela E ela então Ignorou O que ela mais Queria Era adorar O Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele Ela molhava Mas com os cabelos Ela o enxurrugou Só ele e ela Sabia O porquê Da adoração O perfume exalava Cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dava a ela salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Aleluia Deus Agradeço ao Senhor Pela sua salvação Em Cristo Jesus É ele o autor E o consumador De nossa fé Aleluia Salvador de toda a humanidade Aleluia Deus Não importa a sua maneira De adorar Repudiaram o gesto Dela E ela então o ignorou O que ela mais queria Era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos Ela o enxurrogou Só ele e ela sabia O porquê da adoração O perfume exalava Cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dava a ela salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Aleluia E a gente volta já já Com o terceiro e último bloco Do nosso programa Não sai daí Transforma minha vida Transforma minha vida